E em Cruzeiro do Sul, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, o fim de semana também foi movimentado com as conversões partidárias. A coligação Cruzeiro do Sul em Boas Mãos lançou Henrique Afonso do PSTB como candidato à Prefeitura. A coligação Cruzeiro em Boas Mãos, que oficializou a candidatura do ex-deputado federal Henrique Afonso do PSTB a prefeito de Cruzeiro do Sul, também ocorreu na última sexta-feira no espaço da Musical Mix. No evento, estavam presentes o presidente regional do PSTB, deputado federal Major Rocha, ex-deputado federal Márcio Bittar, também do PSTB, e a ex-deputada federal Antônia Lúcia do PR. Otimista, o ex-deputado federal Henrique Afonso, que se candidata ao cargo pela terceira vez, diz acreditar que este é o ano da conquista. Nós estamos muito conscientes da nossa responsabilidade, estou otimista e esse otimismo me leva à esperança. Tentei em 2004, em 2012 e tenho absoluta convicção que 2016 é o tempo de Deus para a minha vida, chegou a hora. Foi apenas um dia para decidir, já nos vésperas da convenção, quem seria o vice-candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul na chapa de Henrique Afonso. O nome escolhido foi o de Emerson Amorim, uma vez que o vice, que seria doutor Carlos, é do partido do senador Sérgio Detecão, que retirou o apoio a Henrique Afonso. Eu estou hoje muito feliz, muito satisfeito e bastante honrado por acompanhar uma pessoa como Henrique Afonso. A composição da chapa da coligação Cruzeiro em Boas Mãos é pura e tem 28 candidatos a vereadores para uma vaga na Câmara Municipal. A candidatura de Afonso conta ainda com o apoio de sete partidos, cinco deles representados pela ex-deputada Antônia Lúcia do PR e são PR, PSC, PEM, PTC e SD, que outrora apoiavam a candidatura do PMDBista e o Derley Cordeiro, mas tiveram seus representantes destituídos pela ex-deputada Antônia Lúcia, para assim serem colocados no bloco de apoio ao candidato dos tucanos. Uma liminar concedida pelo juiz da primeira vara cível da comarca de Cruzeiro do Sul, porém, anulou o ato de destituição dos dirigentes desses partidos na tarde da última sexta-feira, o que pode mudar os rumos da coligação, deixando a candidatura de Henrique Afonso a prefeito apoiada apenas pelo PSDB e Rede. Uma vez que um dos fortes apoiadores, senador Sérgio Peticão do PSD, também retirou apoio à candidatura de Afonso. A candidatura do Henrique hoje se consolida, é uma alternativa que o povo de Cruzeiro do Sul tem ao que está aí na prefeitura, ao PT, é um nome novo, um nome limpo, tem três mandatos, saiu da política com um legado deixado para Cruzeiro do Sul, Universidade da Floresta e outras tantas obras. Então, é um partido, o partido hoje se sente orgulhoso em apresentar à população de Cruzeiro do Sul, o candidato do PELAC de Henrique Afonso. Informações de bastidores apontam ainda a possibilidade de o PSDB se unir ao PSB para a junção de uma única chapa de Carla Brito e Henrique Afonso contra a candidatura do PMDBista e o Derley Cordeiro. A composição dessa chapa se fortaleceria e consolidaria a disputa mais acirrada entre as duas candidaturas. Legenda Adriana Zanotto